A família Portocallus está de volta em My Big Fat Grail Wedding 3, e eles ainda estão tão caóticos e divertidos como sempre. A sequência, escrita e dirigida por Nia Vardalos, é uma celebração da família e da cultura grega. O filme segue Tola, Vardalos, e Ian, John Corbett, enquanto eles viajam para Grécia para honrar o pai de Tola, Gus. Gus fez Tola prometer que daria seu diário aos seus três melhores amigos da Grécia, mas quando eles chegam, eles descobrem que a cidade de Gus está morrendo e que seus amigos estão desaparecidos. Enquanto isso, Nick, Louis Mandelor, o irmão de Tola, está em uma jornada de autodescoberta. Ele está tentando descobrir o que quer fazer com sua vida e está se sentindo pressionado por sua família para se casar. O filme é cheio de momentos divertidos e sinceros. Teia Voula, Andrea Martin, continua sendo a personagem mais engraçada, e seu diálogo é cheio de entusiasmo. O filme também reconhece os refugiados sírios na Grécia e a xenofobia que eles enfrentam. No entanto, o filme também tem algumas falhas. As subtramas são muitas e às vezes parecem aleatórias. Isso afeta o ritmo do filme e dificulta a conexão com os personagens. No geral, My Big Fat Grail Wedding 3 é uma sequência divertida e agradável. No entanto, não é um retorno à forma do original.